É, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês que minha namorada tá grávida E nesse vídeo a gente vai mostrar como que tá sendo isso pra gente Fala galera do meu canal aqui no YouTube, no vídeo de hoje, gente, pra escutar o que é pra vocês Minha namorada tá grávida O que você tá me dando desse jeito? Bom gente, é isso mesmo que aconteceu, ela disse que ela tá... não sei como que isso aconteceu, gente, não faz sentido Mas já que ela tá falando, então eu vou acreditar, né? Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que tá sendo pra gente, o que que nós vamos fazer depois que a gente descobriu isso E lembrando que eu revelei o rosto dela tem uns 4 dias, que tipo assim, estourou muito, muita gente comentou muito Sai em páginas de fofoca, então eu quero agradecer vocês também por isso E é isso aí, vamos pro vídeo, fiquei meio sem saber o que falar, gente E lembrando que a meta de likes pra esse vídeo é 50 mil likes, então já deixa o like aqui nesse vídeo pra gente conseguir atingir essa meta E é isso aí, que agora eu vou ter um filho Nossa, que estranho falar isso Então, como você sabe, eu tô grávida, né? E eu tô com muito desejo, então eu vou querer algum chocolate Gente, mas peraí, quando a pessoa tá grávida, ela fica com desejo estranho, né? Tipo assim, de comer lajota, de comer barro, carvão Por que que ela tá querendo chocolate? Chocolate é desejo de gente que tá normal Não que quando a pessoa tá grávida não esteja normal, tá, gente? Meu Deus do céu, tô falando merda Gente, ela disse pra levar vários chocolates pra ela, então eu já tô aqui pra escolher o chocolate dela, entendeu? Tem um monte aqui, ó, vou pegar, deixa eu ver como será que ela vai gostar mais Não vou levar nenhum mais Vou levar um bis desse daqui, gente, pra ela Porque é um bis, bis é muito gostoso, né? Então quando a menina tá grávida, com certeza ela vai gostar desse negócio de bis Todo mundo quer de bis Vou levar um beijinho pra ela também Porque provavelmente, tipo assim, já tá ali nos desejos, sabe? Da pessoa grávida Então eu vou levar esse aqui também E obviamente, né, gente, eu tenho que levar também uma coisa de bebê Porque como que ela tá grávida, eu vou levar só coisa pra ela Eu tenho que levar coisa de bebê E o bom que eu vejo qual vai ser a reação dela ganhando as coisas de bebê Pra ver se ela realmente vai ser uma boa mãe ou não Esse mordedorzinho aqui, ó, que eu acho que ela vai gostar bastante desse mordedor, gente Então, por hoje é só nossas compras É hora de pagar, vou pagar tudo isso agora e finalmente finalizamos nossas compras Já fiz minhas comprinhas, agora bora chegar em casa e agradar ela Pronto, galera, acabei de chegar aqui em casa com esse chocolate que eu comprei E esse beijinho aqui pra ela E agora vamos ver a reação dela pra ver se ela vai gostar E lembrando também que tem o presente final Que é aquele brinquedo de bebê que eu comprei pra ela, entendeu? E com certeza ela vai gostar muito mais do presente de bebê Porque toda mãe que tá grávida gosta de presente pro filho, não é? Não é pra pessoa Então vamos lá agora A Luísa já tá ali sentada no sofá E finalmente chegou o momento de eu dar esse presente pra ela E também aqui, ó Eu deixei aqui escondidinho o presente do bebê, tá vendo? Então vamos mostrar pra ela agora Pra ver se ela vai gostar ou não Prontinho, Luísa, acabei de comprar aqui o que você pediu O chocolate que eu comprei fino E também eu comprei um presente especial Que eu sei que você vai amar Que foi esse negocinho aqui, ó Por isso que eu não comprei um monte de chocolate Porque foi um negócio de bebê, entendeu? Mas aí você comprou só isso de chocolate? É, ué, mas é porque o dinheiro deu pra comprar isso? Porque eu tive que comprar esse aqui por fora, entendeu? Que é o presente do bebê Mas você não, você não, você não Você não tá muito feliz Você não gostou disso aqui, não? Gostei Gente, eu não entendi Ah Ah Só que eu vou deixar o chocolate aqui É, tá, tá bom Gente, eu acho que ela ficou meio Ela ficou meio triste Meio desanimada Quando eu dei esse presente do Do brinquedo do bebê pra ela Tem alguma coisa acontecendo E também queria lembrar vocês Das meninas que tiveram usando a minha blusa E os meninos também Que tiveram usando a minha blusa No show Eu vou escolher algumas pessoas Pra autografar, gente E também vou repostar Quem marcar lá no Instagram Com as nossas blusas, tá bom? E marcar lá Robson Abreu Vou repostar todo mundo no meu Insta Então é só você adquirir a minha blusa Pelo meu Instagram Vai lá que tem o link lá Pra vocês comprarem, tá bom, gente? Então corre lá Gente, seguinte Eu tô achando essa história muito estranha Porque ela disse que ela tá grávida e tal Ela pediu primeiro o chocolate Não pediu pra comer umas coisas estranhas E grávida pede coisa estranha E outra coisa também A barriga dela não tá grande A barriga dela não tá grande Como que a pessoa tá grávida E a barriga não tá grande? Tem alguma coisa estranha Então o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou comprar o teste de gravidez Só tem um problema Eu morro de vergonha de ir na farmácia Pra comprar isso, gente Então vamos lá comprar o teste de gravidez Pra ver se ela realmente tá grávida Ou se ela só tá enganando com a minha cara Pra conseguir as coisas Eu acho que ela tá enganando com a minha cara Bom, gente Acabei de ir aqui na farmácia E a primeira coisa que eu preciso procurar É um teste de gravidez, né, gente? Pra eu saber se realmente ela tá grávida Ou se ela só tá me trolando, entendeu? A gente vai ter que confirmar isso aí Então agora eu já tô nas prateleiras aqui, ó E eu não faço a mínima ideia Aonde que eu acho esse negócio de teste de gravidez, gente Onde que eu acho isso? A gente já tem várias coisas aqui de bebê Eu já tô imaginando várias coisas Que a gente vai ter que comprar Tipo, mamadeira, ó Tem mamadeira rosa, mamadeira azul Um monte de coisa Chupeta É caro assim? Gente, eu tô aqui já tem um tempinho procurando E eu tô com muita vergonha De perguntar à mulher Onde tem teste de gravidez Eu tô morrendo de vergonha, gente Eu tô com muito mico Acabei de achar ele aqui, ó Demorou um pouquinho Mas eu consegui achar Então eu vou levar esse daqui, ó Tá vendo? Teste de gravidez Vamos lá Levar esse daqui, ó Que pelo que eu vi Isso aqui é o melhor Que aparece os traços, entendeu? Aparece, tipo assim Se a criança já tá com, sei lá Dois anos de idade Então eu vou levar isso aqui mesmo Gente, agora eu vou chegar Com esse teste de gravidez em casa E eu quero ver Se ela tá grávida mesmo, entendeu? Porque eu acho que ela tá me enganando Ela não tá grávida nada, não É... Ô Luísa Você tá grávida de elefante? Luísa, deixa eu... Tem alguma coisa estranha Porque você falou Que tava grávida há horas atrás Como é que sua barriga Já deve estar, mãe? Ô, eu não sei o que aconteceu Não, mas ela já cresceu Caraca Gente, então Eu acho que eu nem preciso fazer esse teste Eu acho que você tá realmente grávida Oh my God Tem alguma coisa estranha com ela, gente Eu ainda tô achando Essa história muito estranha Porque ela tava grávida Tipo assim Há horas atrás A barriga dela tava retinha Olha aquilo ali agora Parece que tem um mamute Tendo a barriga dela, gente Tem alguma coisa estranha acontecendo Eu vou fazer teste de gravidez sim Porque a gente precisa ter a total certeza De que ela realmente tá grávida E que aquilo ali é... Sei lá Cocô Vamos lá Eu vou abrir agora esse teste de gravidez aqui, ó Pra gente finalmente ter a certeza De que ela tá grávida ou não Eu não sei como é que faz um teste de gravidez Mas a gente vai tentar aqui, gente Não faço a mínima ideia Deixa eu ver O que que é isso aqui? Ué, é papel? Você descobre que você não tá grávida? Eu entendi tudo Esse potinho aqui Eu tenho que fazer o teste de gravidez Com esse potinho Eu tenho que colocar alguma coisa aqui dentro E eu acho que pode ser qualquer coisa Tipo o cabelo dela Alguma coisa assim, ó Então eu vou tentar pegar o cabelo dela Colocar aqui dentro Pra gente fazer finalmente esse teste A gente descobrir se ela tá grávida ou não Grávida de elefante, no caso Gente, ó Já coloquei aqui o cabelo aqui dentro E agora precisa colocar um líquido Então vamos colocar um líquido aqui dentro Pra depois colocar esse negocinho aqui, ó E aí vai aparecer dois pontinhos Se aparecer dois pontinhos Ela tá grávida E o líquido que eu vou colocar, gente Vai ser Coca-Cola Porque, tipo assim Não tava especificando que líquido Na verdade eu não li o negócio, né Mas não tava especificando que líquido Eu tinha que colocar aqui pra fazer o teste Já misturei a Coca-Cola Com o cabelo da Luísa, tá vendo? E agora vamos pegar E vamos colocar o trequinho aqui dentro E vamos esperar Se aparecer dois tracinhos Vamos ter um bebê Já esperei alguns minutos aqui E agora finalmente nós vamos ver O resultado desse teste de gravidez Pra ver se ela tá grávida ou não Vamos ver em 3, 2, 1 Eu nem vou olhar Vocês vão olhar pra mim, gente Tem dois pontinhos aí ou não Dois tracinhos Se tiver ela tá grávida Eu vou olhar agora, gente Gente, seguinte Já que ela tá tão grávida assim Com esse barrigão dela e tal Se achando com essa barrigona dela Eu vou fazer o seguinte Vem comigo que eu tive uma ideia Mãe, é o seguinte Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo Eu preciso fazer um parto O quê? Um parto? Um parto De uma pessoa que tá grávida Não é minha namorada não, tá? É só tipo assim Um parto que eu preciso fazer De uma pessoa que tá grávida E aí, como que eu faço esse parto? Eu preciso que você liga pro seu médico Que fez os seus partos O meu parto não O seu parto Confundi as palavras de parto aqui já Que fez o seu parto Liga pro seu médico Pra ele vir aqui fazer o parto dela De quê, menino? Quem que tá grávida? Primeiro Quem que tá grávida, neném? Liga pro seu médico Até agora o médico não chegou Eu acho que... Ué? Nossa, mãe O médico já chegou Ele é rápido, hein? Calma, meu filho Calma aí Tô abrindo a porta aqui Quem é que vai ter bebê aqui? É você que tá grávida? Deixa eu ver o meu bem Não, não é eu não Não é eu não, meu filho Mas calma aí Parece que eu conheço você Conheço nada não Você é um médico? Sou médico Especializado em fazer partos É o primeiro parto da minha vida Nossa, muito bom saber disso Então vai ser o seu primeiro parto Isso aqui Você ainda não é experiente nisso Não É você que vai estar tendo bebê? Eu vou bater com a minha barriga na sua cabeça Médico Ah, mas calma Ela não acordou ainda Ela vai acordar ainda Ah, oh Ela acabou de acordar Ela acabou de acordar Mas calma aí, médico Ela não sabe ainda Calma aí, médico Calma Médico, calma aí Calma aí, médico Pera aí A barriga dela aqui, ó Gente, calma Calma aí, médico Tem que levar ela pro hospital Não é desse jeito não A barriga dela tá se mexendo ali, ó Calma aí, gente Calma aí Calma aí Calma, senão ela vai perder o bebê, gente Calma Deita ela aí Mas calma aí, médico Calma aí Calma aí Pera aí Pera aí Mentirosa Isso aqui não é meu filho não, minha filha Mas não é meu filho não Gente, ela tá me enganando esse tempo todo Com esse negócio aqui na barriga dela Ainda bem que eu chamei esse médico profissional Que desmascarou tudo Desmascarei Mas peraí 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 Você também tava mentindo Você não é mentirosa Você não é mentirosa Não é mentirosa É hora extra Meu trabalho de hora extra Entendeu? Deixa de ser mentirosa Você me der uma explicação Conta agora o que aconteceu Eu vou deixar o vídeo pra eu te explicar Gente, então Hoje eu vou fazer uma trollagem com o Robson Falou pra ele que eu tô gravando Porque eu tô muito afim de comer um chocolatinho Umas coisas E aí eu vou fingir que tô com desejo Pra ele comprar pra mim Aí eu comprei esse teste de gravidez aqui Vou colocar Fingir que eu tô grávida Fingir que deu positivo pra ele acreditar É, e se ele descobrir Depois dessa Eu acho que ele vai terminar comigo Bom, gente Então como vocês descobriram aí É isso mesmo que vocês viram Foi tudo uma trollagem comigo Era tudo mentira, cara Então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Se vocês acham que eu devo desculpar ela Sim ou não Eu preciso saber, gente Que eu fiquei muito triste Mas agora eu tô feliz Eu tô meio bipolar hoje Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Tchauzinho Fala galera do meu canalzinho Aqui no YouTube No vídeo de hoje Nós vamos fazer o... Gente, a gente não vai dormir Hoje a gente vai ficar mais do lugar Todo fazendo transição De divertir a mente, ó Muito animado É isso aí, gente Vou fazer o make-off pra vocês Da transição E a transição de hoje Gente, esse daqui é o cenário, ó O papel... O cenário, nosso cenário Mas mostra as luzes Ah, é verdade Tem essa luz aqui Essas luzes tudo aqui em cima, gente São quatro luzes e a gente comprou uma câmera Uma câmera E tem esse bastão Não, eu vou mostrar melhor a câmera pra vocês Que vocês não estão me entendendo Já quebrou uma câmera Já quebrou uma câmera Ela não liga aqui, ó Só melhor ligar Não liga Que susto Você vai ficar acordado com a gente até sete da manhã Ele vai Gente, agora o meu amiguinho Ele é tipo assim O nosso produtor, entendeu? A gente faz os trens aqui E ele resolve tudo, ó E ele não recebe E ele não recebe por isso Pelo contrário Ele só recebe raiva Porque a gente vai... Mas ele passa a raiva aqui Construado Só olhou pra uma pessoa e pensou O que passa na cabeça dela? E aí, galera? Sou ansiedade Uma das formas e emoções Que eu sei que mostrará tudo Vão, então, nesse tag É da amiguinha Que provavelmente quando eu postar esse vídeo Ela já vai ter... O engraçado é que tipo assim O áudio tem 20 segundos Só que demora umas 8 horas Pra fazer esse vídeo Você ficou bonitinho nesse ângulo É porque não mostra ele Ô, gente O Léo colocou uma luz assim aqui Mas não fez nenhuma diferença Ali a luzinha Tá ali Mas não fez nenhuma diferença, amiguinho Bom, gente Nosso primeiro desafio Bom, gente Nosso primeiro desafio É procurar uma bola Amiguinha A gente tem que procurar uma bola Porque nesse vídeo Tem que ser uma bola menor Gente, enquanto isso Vou até colocar em tela preta Se liga nisso aqui Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Bom, dá pra fazer cocô em cima do Void Gente, ó O make-up que eu tô gravando É pra mostrar essas coisas Não é uma bola Tá vendo? É uma bola, sim Só que ela vai fazer... Eu acredito que isso daqui é uma bola Ó, pegando aqui na câmera Vai parecer ser uma bola Mas não é uma bola Tô mostrando a verdade Tá vendo, gente? É só um... É uma bola, sim É uma bola E agora a gente tem uma pausa pro lanche E agora é aquele momento Que a gente pensa Será que a gente começa Essa transição ou não? É agora que a gente decide Vai começar ou não? É, é aquele momento Ó a cara A gente pensa ativa Tá vendo? Porque quando a gente começar É só quando eu decidir arraiar Então a gente tá nessa decisão agora Ó a cara Uhul Transição Transição Vamo dormir Amiguinha, vamo ver Só que eu compro isso O que passa na cabeça dela? Os youtubers de hoje em dia Não são normais Deixa eu ver se vai ficar bom A minha quebrou a câmera Gente, ó E a gente usa isso aqui Pra marcar Deixa eu ver se faz O que foi? A primeira câmera que a gente tá fazendo Não, a gente sempre faz isso, gente A gente sempre tem essa produção aqui toda E agora tudo tá mudando, gente Por quê? Vocês comentaram, gente, a minha amiguinha Coitada Que é isso, é aquilo Mas agora tem câmera Olha pra cá, amiguinha Ela tá se esforçando Ela tá se esforçando, tadinha Então quando ela postar esses vídeos Dê valor pra ela, coitada Porque a bichinha aqui, ó Olha lá, ó Tadinha Toda torta Amiguinho, muito bom Muito bom Ele faz a arte dele, né, amiga? Ele tá tentando ali, se esforçando Eu não entendi É, eu não entendi esse desenho Tudo bem Enquanto a gente vai se preparando tudo Já deixa o like nesse vídeo Que a meta pra esse like Pra a meta... A meta desse... Não sei mais falar Que a meta desse vídeo aqui É esse que eu falo Eu falo A meta desse vídeo é 200 mil likes Então... Oi, gente 200 mil likes Baixa 200 mil likes Pra provar pra eles Que vai me bater 200 mil likes Vai dar 200 likes Acho que foi, hein? Eu acho que foi 3, 2, 1 E foi Acho que você tem que levantar A bola um pouco mais devagar Tá Tá muito rápido Agora chegou a hora Da minha amiguinha se maquiar De ansiedade, né, amiguinha? Cacau por a cara Olha, tem esse porquinho Que ela vai passar na cara De ansiedade Olha como é o pigmento, gente Gente, ele é muito forte Tem que tomar muito cuidado Cara, é muito forte Ficou tudo Olha... Gente, ele é maquiador também Tá vendo? Ele faz tudo... O que? Tá muito bom Me dei bem Me dei bem Se deu muito bem Gente, sabe aquela menina que gosta de se maquiar bem cedo pra ir pra escola? Então... A maquiagem Seis horas da manhã Olha como é que ela tá Gente, a marcação Ele já foi pro saco Amiguinha, tá ficando incrível Sociedade Isso aí Sociedade Você vai ir em parcer Sociedade E depois que é sociedade É muito bom É Depois Não sabemos Gente, agora minha amiguinha já fez Pera, pera, pera A gente precisa conferir uma outra coisa Que coisa? A roupa A gente tem que conferir como é que tava a roupa O Lano tá bem Acho que ele que é ansiedade Gente, vamos ver aqui como é que fica o Lano Tá legal Gente, tá legal Essa ansiedade Ela caiu de algum lugar É um novo milhão de louco Isso aqui é uma nova emoção, gente É destruída É a emoção destruída Caramba, a câmera tá muito bonita Amiga É no escuro Tem que fazer alguma coisa pra mudar Tudo Tá legal Ah, nossa Tá muito bom Tá muito bom Tá bom Vocês acharam? Gente, agora deu um up Mudou assim Pá Mudou muito Vamos ver como é que ficou É ruim Gente, tá muito ruim Gente, vamos ver o que que tá acontecendo Porque eu tava tirando uma sonequinha ali Enquanto a minha amiguinha se maquia Vamos ver se mudou alguma coisa Amiguinha, você Amiguinha Quem que é a ansiedade? Quem que é a Emily Vicky? Virou a mesma pessoa Olha lá Mas cadê o cabelo? Não, o cabelo da ansiedade Tem que ter o cabelo da ansiedade Ficou melhor no chão Eu acho que não vai nascer Amiguinha Que horas são? Eu acho que ela tá cansada Agora é umas nove horas Dez horas Amiguinha, deixa eu ver o relógio Tá descarregada Mas eu não sei Tem que olhar aí Deixa eu ver aqui Deve ser bem cedo, né? Procura aí Vai, amiguinha Pega o seu tablet Tablet no notebook Vamos ver que horas são Vai lá Liguei pra gente ver que horas que é Não, sei, amiguinha Segura aqui Segura o celular Vai lá 1h38 O quê? Gente, 1h38 Essa é na hora da gente dormir Essa é na hora da gente dormir E olha o que a gente tá fazendo Sim, meu senhor A gente não é normal, cara Estrela, o que que você acha disso? O que que você acha disso? Até um cachorro tem mais noção que a gente Com certeza Você já assistiu aquele Aquele chuveiro É a fuga das galinhas Olha isso aqui A fuga das galinhas Amigo, amigo É a ansiedade da fuga das galinhas É a mistura dos dois Vai, amiguinha Muito bom Amiguinha O quê? A gente fugiu daqui Vamos embora O quê? Deixa eu daqui Ajuda Olha, gente Tá ficando desse jeito Não sei se é por causa da maquiagem Mas ela tá me passando Uma vibe de ansiedade mesmo É empolgação Sua nesse vídeo Está maravilhoso A minha empolgação Nossa, cara Tá lindo Você tá tipo Ah Ah Nesse vídeo Você verá a Emely Como você nunca viu Você verá Emely Vicky Como você jamais Viu Eu vou apagar esse vídeo Chegou a grande hora A hora que todo mundo espera Que é a hora de gravar o vídeo Bora lá Bora lá Pro nosso estúdio de gravação Que agora a gente tem um estúdio Entendeu, gente Olha isso daqui Olha como ficou a nossa marcação Cara Faz parte da nossa produção Tipo assim, gente A gente tem todo o elenco de produção Pra gravar nossas traduções Entendeu? Tem umas 15 pessoas Mais ou menos Que ajudam a gente Só que hoje elas não vieram Ela tá com uma cara de triste Coitada Quando ela postar o vídeo A gente dá like Pra ela ficar feliz Coitada Pelo menos pra bater uns 10 likes No vídeo dele Eu acho que é muito Acho que é muito Agora, gente Eu vou segurar essa vendita Não Isso aqui Isso aqui é laranja Isso aqui é laranja Não é laranja Isso aqui é verde Você coloca o laranja Porque ela é laranja Então o negócio Deixa eu ser uma cor só Não entendi Gente Agora minha amiguinha Já tá tudo produzida Coloca uma luz roxa ali no fundo Nossa, tá muito bom o cenário Você fez dar Fiz sim Porque eu estava Observando as coisas E agora meu amiguinho Tá ajeitando ali Ele tá fingindo Que ele sabe Mexer em configurações de câmera Pera, meu amiguinho Tá tentando Você cala sua boca Vai lá, amiguinha Agora vai doce Gravou Eita, eu tô me sentindo A mão não tinha que Tá laranja Não Não, ela não é laranja É a roupa que é laranja Você acha que a mão é laranja? A mão é laranja, oi A mão é laranja Vai, amiguinha Taca a laranja aí Porque eu falei Eu tô falando desde o início Tem que colocar a laranja na mão Porque como a mão levanta aqui em cima Tem que ter laranja Isso aí Vai passar Vai passar na laranja aí Não, gente Vamos dizer agora Por favor Quando a minha amiguinha posta esse vídeo Vocês tem que ir lá Deixar muitos likes E muitos comentários Porque dá muito trabalho Olha, gente Olha Tô tendo que fazer isso aqui tudo Praticamente sozinho Tipo assim Para de ser sozinho Gente, tô muito cansado Tô muito cansado De ficar aqui Então vocês, sério Então se vocês quiserem Parte 2 desse vídeo Deixa muito like E comenta Fala galera do meu canal aqui do YouTube No vídeo de hoje Eu vou fazer uma coisa Que vocês sempre quiseram saber muito Então eu vou revelar aqui nesse vídeo Pra vocês E é isso aí Vocês sempre quiseram saber O que que tem no seu O que você vai mostrar? Nada Não vou mostrar nada Vou mostrar só umas coisinhas aqui Que ninguém pode saber Fala baixo Que eu tô aqui na casa da Kathleen Do Void E eles não podem nem sonhar O que que eu vou fazer nesse vídeo Eu vou pegar o celular De todos do grupo dos Rosa Vou pegar o celular deles Isso mesmo E vou mostrar tudo Que tem no celular deles Pra vocês, entendeu, gente? Ou seja Se tiver alguma coisa Falando mal de mim Ou da Emily Alguma coisa assim Vocês vão saber nesse vídeo Isso mesmo, gente Esse vídeo vai ser um vídeo polêmico Porque eu vou mostrar Tudo que tem no celular Do grupo dos Rosa Menos do meu Gente, a primeira pessoa Que eu vou pegar o celular Provavelmente vai ser o da A Kathleen Porque já que ela apareceu ali Eu já preciso eliminar ela, né? Então vamos ver o que que tem No celular dela Porque eu preciso descobrir E eu espero que não esteja Falando mal de mim Porque se tiver falando mal de mim Ela vai... Dois mil anos depois Gente, a primeira coisa que eu fiz Foi me esconder aqui Na dispensa da Kathleen E eu preciso esperar Um único momentinho Que ela vai deixar o celular dela vazio Entendeu? O celular dela sem ninguém No caso, por perto Pra eu ir lá e Pegar o celular dela E aí a gente vai ver O que que ela esconde No celular dela Que ela nunca mostra pra gente Se tem algum contrato Que a gente não sabe Alguma coisa assim O que que ela pesquisa No YouTube dela A gente vai descobrir tudo Gente, vamos lá Eu preciso achar o momento Que ela não esteja com ninguém Ela tá ali Então vamos tentar Ela pegar agora É, agora chegou o nosso momento Gente, tá aqui embaixo Da... Como é a tua mão? Isso aqui? Esqueci Aqui o celular dela, gente Eu acho que ela não... Olha o celular dela Tem a capinha roxa Toda bonitinha e tal Fotinha de fundo com o Void Então agora vamos ver O que que ela esconde No celular dela Gente, a primeira coisa Que tá aqui escrita Eu vou ler pra vocês E eu vou descobrir junto com vocês Que eu ainda não vi nada Grupo dos Roxos? Ué Já não passava o grupo dos Verdes Do Void Agora ela vai fazer o grupo dos Roxos pra ela? Vamos seguir isso aqui Porque eu achei bem estranho Isso aqui Mas depois a gente descobre, gente Eu não gosto de ninguém Ah, eu espero que isso aqui Seja o nome de uma música, né, gente? Porque não é possível Porque a gente vai gostar da gente Próximo aqui tá escrito Contrato pra acabar com o grupo dos Rosa? Eu acho que eu quero esse contrato também Próximo é Leozinho tem o pé limpo Ah, não Ela já tá pegando muito... Você não conta pra Kathleen, não Eu não tô com o sonho da Kathleen Eu juro que eu não tô com o sonho da Kathleen, não Sei lá Ih, gente, deu ruim Próximo aqui é Emily não lava o cabelo Ah, mas isso aqui não é novidade pra ninguém, né, gente? Porque ali deve ter com certeza O ninho da bebida, minha ratinha Tá ali, tenho certeza Pra finalizar, Rob só é chato Ah, então não tem nenhuma novidade aqui no histórico da Kathleen, gente É o seguinte Agora eu vou ter que pegar Fechar isso aqui, né Fechar o celular dela Colocar aqui No mesmo Esse celular vai ver E aí eu vou ser a esposa dos Rosa Então eu me deixo aqui E vamos pra nossa próxima vítima Bom, gente Acabei de chegar agora aqui na minha casa Porque eu descobri que o Vod veio aqui E ele nem me falou, inclusive, entendeu? Eu acho que ele tava fazendo alguma trollagem comigo Então, já que ele deve estar aprontando comigo também Vou aprontar com ele O meu irmão disse que ele esqueceu o celular dele aqui Então já vai contribuir aí, ó Pro nosso plano Vamos pegar o celular do Void Vamos descobrir tudo que ele faz no celular dele Com quem que ele pesquisa Com quem que ele conversa Vamos descobrir tudo, gente Eu vou mostrar tudo pra vocês Vamos lá, então Cadê, Rod? Cadê? Tá na mão o celular Deixa eu ver Nó Ó Olha aqui, gente O celular do Void Então hoje a gente vai descobrir tudo que tá aqui no celular dele Espero que ele não esteja falando mal de mim Porque se ele estiver falando mal de mim, fi Eu vou acabar com ele Tá, gente Então vamos avaliar agora o celular do Void Bom Ele colocou essa capa dele aqui Feio como sempre, né? Tadinho Tentando ser bonito aqui É, mas o que? A bateria dele tá 63% E ele tá usando essa capinha aqui verde Mas, olha, ele tá quebrado Deixa eu ver Pera aí, pera aí O Void já começou escondendo esse segredo Que ninguém sabe, ó O celular do Void é todo quebrado, gente Já revelou o segredo dele Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui no celular do Void, gente Vai ser o WhatsApp dele Porque eu quero descobrir com quem que ele conversa O que que ele faz aqui nesse WhatsApp dele, entendeu? Eu tô achando as coisas muito suspeitas aqui Então vamos olhar agora o WhatsApp dele E eu vou mostrar pra vocês tudo que ele faz Vamos Mentira Oh my God Olha as coisas que já mandou aqui, ó Trolagens secretas Então eu já vou revelar pra vocês aqui As trolagens do Void secreta Que ele ainda não fez E eu já vou revelar o que antes ele fazer Pra vocês já saberem, gente A primeira Raspar o cabelo do Hop Acho que eu não gostei dessa trolagem A segunda trolagem aqui, gente Tá falando Pintar o cabelo da Emily de verde Então ele quer pintar o cabelo da Emily de verde E raspar meu cabelo Ele tá sendo muito audacioso Quebrar a porte da Emily Enorme, mas se você for quebrar a porte da Emily Você vai ter que ter dinheiro pra pagar depois, hein? Porque aquele carro é caro, filho Você não vai ter dinheiro pra pagar isso, não E aqui por último, gente Escondeu o Davizinho por 24 horas Dos Rosa Aí vai ser um favor pro Davizinho Gente, então já revelei aqui Quais são os planos dele de gravações aqui Cara, esse Void ele é muito espertinho Vamos ver agora o que que ele pesquisa no YouTube, gente Bom, agora eu vou mostrar agora o histórico aqui do Void, gente O que que ele pesquisa aqui no YouTube dele Vou mostrar pra vocês aqui tudo Porque eu sou curioso E vocês também são Porque vocês estão nesse vídeo aqui É porque vocês são curiosos também, tá bom? Espertinho A primeira coisa aqui, ó Eu vou sair dos Rosa Nossa, vai ser um favor pra gente Então, querido, faz isso Próxima coisa É... Pesquisou coisa de chiclete Eu gosto um pouco da Emily Isso foi surpresa pra mim Caraca, eu vou mostrar isso aqui pra minha amiguinha Com certeza ela vai ficar super chateada Porque ela não quer que ela goste dele Então, né Não vai dar certo Pesquisou o nome dele Não sei pra quê Acho que é, né, gente Ele gosta de se ver Deve ser isso O Robson tá namorando Meu filho, todo mundo já sabe Todo mundo já sabe Pra que que você fica pesquisando isso aqui? Eu, hein Eu sou lindo demais O que fazer? É... Acho que você precisa comprar um espelho Quero mais um filho? Oh my god Esse eu vou contar pra Ketel Gente, o próximo celular que nós vamos investigar agora Cachorro, você fica quieto O próximo celular que a gente vai investigar agora Vai ser simplesmente o do Leozinho Gente, esse aqui é o celular do Leozinho Que eu peguei escondido Quando eu fui lá na casa da Ketel Porque ele também deixou o celular dele lá Gente, inclusive agora o celular tá todo aqui na minha casa Vai ter que vir buscar Que eu não vou levar de volta não, gente Vamos descobrir o que que tem no celular do Leozinho Será que ele lava o celular dele? Porque se ele não se lava, o celular dele também não deve ser lavado Fez sentido nenhum o que eu falei agora, né? E já deixa o like nesse vídeo Que a meta pra like pra esse vídeo aqui, gente É 50 mil likes Então deixa o like aqui no vídeo Pra gente bater esses 50 mil likes aí Pra gente conseguir conquistar nossas metas Vamos lá Essa daqui, gente É a tela de fundo do Leozinho, ó Tadinho Tentando aqui fazer uma careta aqui pra ficar bonitinho Mas não deu certo Vamos ver quantos porcentagem 17% Usou bastante o celular aqui Atrás É, atrás até que é bonitinho também Tá mais bonito que o do Void A câmera aqui, ó Cadê? Oi, gente Oi, tudo bem? Eu sou o celular do Leozinho Vamos até descobrir agora a senha do Leozinho Gente, um dia eu vi ele colocar uma senha Que era 30, 20 e 20 Vamos ver se... Acertei de primeira Então agora vamos começar já vendo aqui O histórico do Leozinho, gente Vamos lá vir agora ler isso aqui Porque eu tô achando as coisas também suspeitas Que eu encontrei aqui E vamos lá, gente Primeira coisa Letícia é bem linda Segunda coisa Letícia é perfeita Só faltou o P Ele colocou o erfeita Letícia é linda Prefiro a Letícia que a Emily Letícia casa comigo Eu acho que a Letícia ganhou na certa disputa com a Emily Gente, então o Leozinho Ele passa 99% do tempo dele Pesquisando coisa de Letícia Oh my God Gente, preciso que vocês coloquem aqui Nos comentários avisando a minha amiguinha Porque ela não pode Não pode ser traída Fala galera Seguinte A Emilia acabou de sair aqui do carro Porque eu acabei de deixar ela ali no shopping E ela simplesmente deixou o celular dela aqui comigo Gente, ó O celular da Emily tá aqui comigo E a gente vai ver agora o que que tem no celular dela Porém, eu quero fazer uma brincadeirinha com vocês antes, tá bom? Vou deixar até postar meu celular aqui, ó Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários O que vocês querem ver no celular da Emily Vick, tá bom? O celular dela tá aqui, ó Eu vou mostrar o que vocês quiserem ver Então deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver E faça esse vídeo bater 50 mil likes Porque se bater 50 mil likes Eu vou mostrar no próximo vídeo Só mostrando o celular da Emily Vick, tá bom, gente? Então já deixa aí que eu vou mostrar tudo pra vocês Então, galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado muito Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Deixa o like aí se vocês querem ver O que foi? Era pedido que você fez O que foi? Fala, galera do meu canal aqui no YouTube E no vídeo de hoje Eu vou colar 100 mil chicletes no carro da minha amiguinha Isso mesmo, gente Como vocês sabem, a gente lançou uma música chamada Chiclete E pra comemorar essa música que a gente fez Eu decidi colar 100 mil chicletes no carro dela Vocês sabem, amiguinha, gente Ela tem uma Porsche rosa E o nosso chiclete da nossa música é rosa Então, tipo assim Vai combinar E eu decidi colar em tudo isso daqui Tá vendo? Vou fazer isso aqui tudo E aí, vocês vão me perguntar Ela sabe disso? Deixamos isso pra outra hora, gente Porque ela não sabe Então, a primeira coisa que a gente vai fazer Vai ser comprar os chicletes Então, bora lá Já cheguei aqui no supermercado, gente E agora eu preciso encontrar caixas de chiclete, entendeu? Porque vai ser essas caixas de chiclete Que nós vamos usar pra colar no carro da Emily Vick Então, vamos lá procurar essas caixas Um monte de biscoito aqui e tal Mas o chiclete mesmo eu não tô conseguindo achar ainda Tomara que eu ache, né? Porque eu preciso de chiclete pra hoje Gente, naquele supermercado não tinha o chiclete que eu queria Então, agora eu tô indo pra outro supermercado Pra você ver o trabalho que tá dando, tá, gente? Tô aqui, ó, no meio da rua aqui andando Procurando chiclete pra vocês Na verdade, pra gente Porque eu também vou usar o chiclete depois Que eu vou comer ele todinho Finalmente, cheguei aqui na loja, gente Que vende chicletes Então, é esse aqui mesmo que eu vou levar Gente, mas eu tô sozinho Como eu vou colar isso aqui tudo sozinho nesse carro? Não, vamos pra piscina Vamos pra piscina É, é, gente É, eu preciso de você É, eu preciso de você Volta aqui, volta aqui Volta aqui Prontinho, galera Consegui a minha equipe Eles tão muito felizes Eles vão me ajudar a colar esses 100 mil chicletes aqui Você conseguiu, a gente vai ajudar Você não conseguiu Fala direito Cala a boca Vamos lá, galerinha Vamos lá, vamos lá Vamos colocar esses 100 mil chicletes aqui Todos os chicletes aqui, ó Eu comprei vários chicletes, gente Eu comprei Big Big Eu comprei Big Bigs Eu comprei também Uxi, não sei nem o que que é isso Inclusive, se alguma marca de chiclete quiser patrocinar a gente, ó Tamo aí, galera Vou colar todos os chicletes Ali no carro Eu vou usar essa fita aqui Que ela não prejudica o carro, entendeu, gente? Porque se esse carro daqui da minha amiguinha Der algum problema na tinta Alguma coisa assim Eu vou ter que vender meu canal Vamos lá, gente Eu vou começar colando a parte aqui toda do capu A parte da frente Que é a parte que mais chama atenção Então vai ser a parte mais difícil Só que uma das partes mais legais de fazer, né, gente? Será que depois de colar esse chiclete tudo O carro também vai fazer a dancinha? Cara, por que que eu chamei você? Precisamos aqui colar, gente Tá vendo? Os primeiros, ó E a gente vai colando tipo embaixo aqui Tá vendo, ó? É Já começamos o negócio todo errado, gente Bom, gente, vai ser desse jeito, ó Eu vou enrolar a fita assim Tá vendo? Desse jeito aqui Coloco aqui embaixo Ó E aí eu vou e começo a colar Aí agora é só a gente fazer isso Cem mil vezes Seguinte Uma caixinha dessa, ó Já foi pro saco, entendeu? Porque já acabamos com ela inteira Já conseguimos até colocar bastante chiclete aqui no capu Só que tem que ser cem mil chicletes Então isso aqui ainda não é nada perto do que a gente vai colar, entendeu, gente? Só que só tem um problema Eu tô com um pouquinho de medo Eu confesso pra vocês que eu tô com um pouquinho de medo Porque a minha amiguinha, ela tá dormindo Eu vou filmar pra vocês agora como que ela tá Só pra vocês terem uma noção Quando ela acordar Ela vai fazer engolir esses cem mil chicletes Eu tenho certeza E já deixa o like nesse vídeo aqui também, gente Que a meta de likes pra esse vídeo aqui é cinquenta mil likes Então já corre aí Mete o dedão no like Pra gente conseguir bater essa meta nossa Tá, moça, como a minha amiguinha tá Meus irmãos vão continuar colando aqui os chicletes pelo carb e tal Pra gente conseguir fazer o trem rápido, né? Ó, tamo fazendo tipo a fábrica, tá vendo? Aquelas fábricas que vai fazendo o trem rápido, ó Colocamos o chiclete tudo aqui Já tá colando tudo aqui pra ficar bom Queridinho, eu tô ajudando com os olhos Então agora eu vou mostrar pra vocês como a minha amiguinha tá, gente Ela tá no décimo quinto, milésimo, ladragésimo Olha quem eu encontrei aqui Eu tenho uma brincadeira muito legal pra fazer com você Ai, que brincadeira Eu tenho uma brincadeira muito incrível Eu vi que saí sem fazer nada, jogado, descansando Só que tipo assim, a vida é muito bela A gente tem que fazer coisas legais pra se animar Você fica bonito nesse ônculo? Eu sempre falo isso Você não quer me ajudar a colar cem mil chicletes no carro da Vitória, não? Amigo, tem uma aranha ali, ó Cadê a aranha? Uai, gente, mas tem aranha aqui não, meu filho Aqui tá as coisas do Davi, tem nada de aranha aqui não É, eu acho que ele não quer me ajudar, gente Só pra vocês como que a minha amiguinha tá, gente Ela tá no décimo quinto sono dela Ela tá dormindo muito, então eu não posso contar dela Olha lá Conseguiu ficar mais cedo dormindo, tadinho Gente, vamos ver agora como os meninos já estão se saindo aqui Se eles já estão conseguindo colar os chicletes e tudo Já acabaram, gente? Ô, gente, o que que é isso? Vou embora, vou embora Oi, gente, vocês estão bravos? Vou embora Por que que vocês estão bravos? Vai ter um pagamento no final desse vídeo O pagamento vai ser um chiclete, né? Vai ter um pagamento Não, fica aqui que vocês vão saber O pagamento vai ser uma coisa que vocês vão, tipo assim Vai mudar a vida de vocês Então vocês faz direito aí Que no final eu vou dar o pagamento Gente, eu nem sei o que que eu vou dar Vou ter que pensar em algum pagamento agora Gente, já colocamos tudo isso aqui É, é Já colocamos? Tá, eles colocaram também Eu também dei uma ajudinha, tá? Vocês param de colocar os créditos tudo só pra vocês Que eu também ajudei Eu colei esse aqui, ó Agora, o Quinho já tá colocando toda essa... Olha o que a gente colou Ele é muito chato, você é muito chato Olha o que a gente colou Olha isso Agora olha o do Robson Olha a cara dele Eu achei chique o meu Adianta que o nosso tempo tá acabando Eu filmei minha amiguinha lá E ela tava meio que acordando já Se ela acordar E vê isso aqui no meio do processo Daqui a pouco eu vou embora Daqui a pouco eu vou ser sozinha Vai ter pagamento Eu vou colocar, gente Tudo aqui nesse... No vitro aqui Nesse vidro aqui E um estalar de dedos Vocês duvidam que eu faço isso aqui Num estalar de dedos? Vou fazer sozinho isso aqui Vocês duvidam? 3, 2, 1 Vai, gente Cola tudo aí agora Depois eu volto aqui e faço, entendeu? Coloca tudo aí Vou dar uma descansada Corta essa parte aí, dito Nossa, gente Fiquei muito cansado Meu Deus do céu Tive que colar isso aqui tudo ali Sozinho naquele vitro preto Sozinho o quê? É Corta essa parte também, dito Tive que fazer isso aqui tudo, gente Olha só Mas tá ficando bem bonito Vou mostrar o detalhe da maçaneta Da maçaneta que o Roger fez Olha isso aqui, gente Ele teve tipo assim Um capricho, tá vendo? É francesinha É tipo igual uma unha É francesinha A maçaneta é francesinha, entendeu? Colocamos aqui também No retrovisor, tá vendo? Porque quando a pessoa Se olhar no espelho aqui Ela já tem um design de chiclete Entendeu? Ué, mas como é que vocês vão sair Com isso aqui subindo? Como é que vocês vão ver o trânsito? Eu não pensei nesse lado, não O carro do Léo tá aqui E se eu pintasse o carro do Léo também? E se eu colocasse o chiclete No carro do Léo também? Acho que não vai combinar Vou colar agora aqui do lado também Tá vendo, gente? Pra dar um charme e tal Pra quando a gente passar Todo mundo sabia que esse carro aqui É o carro do chiclete Inclusive, quem não viu nossa música Corre lá pra ver Que tá muito legal Chiclete, sobe e desce Gruda, gruda Te enlouquece Vira Rob, se você falou que tinha Quanto chiclete pra... 100 mil chicletes, queridinho Eu vou colocar 100 mil chicletes aqui nesse carro Por quê? Ah, mas tem 100 mil chicletes? Tem, quer ver, ó Um, dois Tá ficando muito legal Olha isso aqui, cara Olha isso aqui, cara Esse é trabalho escravo Você cala sua boca Tá faltando muito pouco agora Pra gente finalizar Essa parte lateral aqui do carro Tá vendo? Eu pensei em colocar nas rodas também Só que se eu colocar na roda Na hora que o carro for, tipo, andar e tal Vai amassar o chiclete todo Aí vai ficar chato, né? Não vai ficar um negócio bom Então, vamos terminar aqui De colocar isso aqui Outra coisa Não vai poder abaixar o vidro Porque se abaixar o vidro Não tem como, né? A gente desentendeu E já deve ter passado, sei lá Umas duas horas, três horas Que a gente tá aqui colocando Esse chiclete tudo aqui Então, já deve estar quase na hora Da minha amiguinha acordar Entendeu? Porque tá quase na hora do almoço Então ela acorda na hora do almoço Ela dorme nesse quarto aqui de cima Então daqui a pouco vai ser o barraco Gente, eu tô fazendo aqui a minha decoração também O Rocha tá fazendo aqui o negócio que abastece Agora eu vou fazer em tudo aqui atrás Vai ficar uma coisa bem chique Gente, ó Vou fazer agora um tour pra vocês aqui De como tá ficando os chicletes Ó Tem aqui Já colocamos tudo aqui já Colocamos a parte do lado inteira Olha que legal, gente E aqui a parte de trás também Eu fiz essa decoração aqui, ó Tá vendo? Ficou muito chique isso aqui, gente Eu acho que minha amiguinha nem vai querer tirar Isso, joga tudo aqui, ó O carro dos chicletes Isso aí, gente Como a gente vai tirar isso aqui tudo depois Também não sei Mas vamos só colocar Gente, ainda sobrou uma caixinha de chiclete Vem cá Eu vou fazer agora uma decoração dentro, entendeu? Porque o carro tem que ficar com cheiro de chiclete E pra eu ficar com cheiro de chiclete Eu tenho que jogar alguns dentro Filma aí Filma aqui dentro Fala, pô, obrigado Aqui, ó Aqui dentro E colocar uns aqui, tá vendo? Jogar lá também Jogar lá também Pra ficar uma coisa bem chiclete, ó Acho que ficou muito ruim isso aqui E finalmente Nosso carro do chiclete Está pronto, galera Olha isso aqui Não, pelo amor de Deus Olha o tanto de chiclete Colamos isso aqui tudo Aí tem alguns que a gente jogou em cima Pra dar um tchan Vem aqui, Roja Aqui em cima Colocando no teto também Por quê? Quando a pessoa estiver querendo abrir o teto celular lá dentro Ela abre o teto celular Com o chiclete tudo em cima já, entendeu? Pra dar um tchan na coisa Colocando tudo aqui também na porta E aqui, ó Pra pessoa for abastecer Abastece com o chiclete em volta E aqui, filho Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Eu tô ficando master nisso Agora chegou a principal hora Que eu vou chamar minha amiguinha Pra ver se ela vai gostar desse chiclete Ou não Eu tô achando que ela vai mandar eu ir embora dos rosas, gente Guinha, você acordou? Não Não acordei, não Eu tô dormindo lá Amiguinha Vem cá Vem cá pra gente te mostrar uma coisa Eu sei que você vai ficar muito brava Eu sei que você... Calma Porque esse lugar aqui é do meu carro É porque eu levei ele pra tomar o sol Vem cá Vem cá Vem cá Seguinte, eu sei que você vai ficar muito brava Eu sei que você vai, tipo assim, surtar Só que eu quis fazer isso pro nosso bem Pra pessoa saber... O que foi? Era pedido que você pediu O que foi? Mas... Gente, eu sabia que eu ia... Mas calma, amiga Tem como tirar depois? Eu vou mandar... Eu amei! Eu adorei! Ó, como assim? Amigo, ficou muito legal Mas... Mas isso aqui tá colado Amigo, eu adorei muito Olha isso daqui Você gostou desse design? Eu amei E olha aqui atrás, vem cá pra você ver A nossa, eu vou os chicletes Você gostou mesmo? Amigo, combinou super com todo o meu carro Então você não tá brava Não, eu amei! Olha aqui dentro, vem cá Vem cá, amiga, eu amei! Calma aí, calma aí, calma aí Que agora você vai ficar muito brava Porque eu joguei lá dentro também Sujou um pouco lá dentro, ó Cara, ficou muito legal A gente pode até fazer uma sessão de fotos aqui Tem alguma coisa errada? Muito! Eu tô achando isso muito estranho Eu amei! Então agora pra... Chiclete, sobe então Ai, pra dançar com você? Calma, vamos fazer bonito aqui Vai lá Gente, pra finalizar então, vamos lá 3, 2, 1 Chiclete, sobe então Você vai ficar só biscoito? Eu não tô na vibe agora Eu quero editista bonita Então tá bom, gente Então, galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado muito Porque deu muito trabalho colar esses 100 mil chicletes sozinhos Que eu fiquei aqui a manhã inteira sozinho colando Sozinho o que, rapaz? Tá, eles me ajudaram Eu colei isso daqui, pelo menos Eu tinha parado mais, né? Porque eu amei Nossa, quando eu gosto de uma coisa Eu não faço as coisas direito Ué, então agora eu vou colar na casa dela toda Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Ih, como é que a gente vai fazer Eu posso tirar esse chiclete agora? É, ô, 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 gente Não, ô, gente Ô, gente, volta aqui pra me ajudar É, é, é O pagamento Fala, galera do meu canal Aqui no YouTube No vídeo de hoje Gente, vocês já estão vendo Que eu tô sem minha blusa, né? É porque eu não achei ela Mas no vídeo de hoje Eu vou fazer uns... Deixa eu ver Deixa eu ver Dois mil anos depois Sem quarto secreto Então no vídeo de hoje Eu vou fazer, gente Quatro quartos secretos Isso mesmo E o primeiro vai ser Aqui na casa da minha amiguinha A casa nova dela Na verdade, agora Minha amiguinha tá dormindo, gente Então ela nem imagina O que eu vou fazer aqui na casa dela E ela sempre fica brava comigo Quando eu faço as coisas Sem ela saber Porém, nós vamos fazer Um quarto secreto Aqui na casa dela E ninguém pode descobrir Esse vai ser o nosso primeiro desafio Desse vídeo E pra quem não sabe Tem que fazer isso tudo bem escondido Gente, o meu amiguinho Léo Já tá bem ali, ó Como vocês tão vendo Tá vendo? Só que ele não viu ainda Que eu tô aqui, gente Porque na hora que ele saiu Eu corri aqui pra trás Então a gente tem que ficar em silêncio Porque o nosso desafio Vai ser ninguém saber Né, Roger? Então não era pra saber também, uai Não, mas você e eu Tamo junto nessa, meu filho Eu pensei em vários lugares Pra fazer o quarto secreto Eu pensei no carro da minha amiguinha Só que, tipo assim Eu já fiz um quarto aqui dentro Pra vocês Vocês gostaram muito Então agora eu preciso fazer Aqui na casa nova dela, entendeu? Não sei ainda onde eu vou fazer Porque a gente não pode fazer bagunça aqui Essa casa aqui é Aquela casa chique Não pode fazer bagunça, Roger É muito chique Então vamos lá Gente, ó Como vocês tão vendo Na casa nova da minha amiguinha Não tem ninguém Tá vendo? Não tem ninguém, ninguém, ninguém Então, gente A primeira coisa A gente já conseguiu Que foi fazer Essa casa está vazia Na verdade a gente não fez nada, né? Ela estava vazia Porque ela queria estar só vazia mesmo Então agora a gente vai tentar Entrar aqui dentro E fazer o nosso quarto secreto Em algum lugar aqui Sem ninguém descobrir Isso aqui vai dar ruim Gente, o primeiro lugar Que eu pensei em fazer Esse quarto secreto, Roger É aqui, ó No cantinho do Davi Porque esse cantinho aqui, né, Roger? Já tem tudo Já tem tudo pronto Por isso nem montar Já tá pronto, já É, já tá tudo pronto aqui, gente Não tem como Precisa fazer nada Porém, isso aqui vai ficar Muito exposto É, vai ficar muito aberto aqui E tal Todo mundo vai conseguir ver Então tem que ser Num lugar escondido A gente não pode ser burro O suficiente disso, né, Roger? A gente tem uma porta Deixa de ser burro Como é que eu faço um quarto Você quer ter uma porta? Pensei também em fazer, gente Dentro dessa lareira aqui, ó Que é da casa da minha amiguinha Só que E se alguém aperta essa lareira aqui Pra acender o fogo sem querer? Tipo assim Nossa, tá tão frio aqui na casa Pá Aí eu Tem aqui também, gente Essas caixas aqui, tá vendo? Que foi da televisão Que eles compraram e tal Só que Eu não vou caber dentro dessa caixa Eu sei que eu sou, tipo assim Todo seco Mas eu não vou caber dentro dessa caixa nunca Entendeu, Roger? Eu acho que isso Você cabe sim Eu acho que cabe a sua língua Gente, eu achei esse lugar aqui Perfeito pra gente fazer Nos quartos secretos Porém Eu quero dar mais uma andada Aqui na casa da minha amiguinha Pra ver se tem algum lugar Melhor que esse, né, Roger? É, vamos ver se tem algum lugar Que, tipo assim Que ninguém possa descobrir Que a gente tá aqui na casa, entendeu? Porque a gente vai ficar, tipo assim Espionando tudo Então ninguém pode saber Que a gente tá aqui não Gente, tem aqui a área de lazer Tá vendo? Tem um pessoal ali, ó Trabalhando ali atrás Tá vendo? Só que ninguém pode me ver Porque se alguém me ver Alguém vai me dedurar E eu também esqueci de um detalhe, Roger As câmeras aqui da casa Tá ligada Então a gente vai ter que procurar Uma forma de desligar as câmeras, entendeu? Você pode fazer um quarto secreto Dentro da piscina Mas como é que eu vou respirar? E, Roger, vem cá Tem umas áreas aqui, tá vendo? Que é muito vazio, ó Aqui, por exemplo Aqui atrás, ó Não tem ninguém, tá vendo? Mas tem que ser dentro de casa Que aí você vai ver O que que tá acontecendo Nós estamos fazendo um quarto secreto Que é a Curiá, entendeu? É verdade, gente Até que você pensa, Roger Por isso que eu te trouxe, entendeu? Porque como eu não penso Alguém tem que pensar por mim Então a gente vai ter que fazer Dentro de casa mesmo Pra gente ouvir as coisas Ver o que que tá acontecendo, né? Isso aí A gente tem que saber a sofoca Então vamos lá, gente Vamos fazer esse quarto secreto Dentro de casa Naquele lugar que a gente pensou O primeiro lugar Então agora vamos começar A preparar o nosso quarto secreto Vem cá, Roger Uma coletagem De quem tem ninguém aqui Só tem o pessoal Que trabalha aqui mesmo Então ninguém aqui Dos Rosas tá aqui Vai descobrir Vou pegar esse carrinho do Davi Vou colocar ele aqui no cantinho Ó Tá vendo? Pra ninguém se respeitar Pra ninguém se desconfiar E aqui vai ser o nosso quarto secreto Agora só falta fazer o quarto Pra deixar o nosso quarto secreto Confortável Eu vou pegar Esse colchãozinho aqui Do Davizinho, tá vendo? Ah não Eu espero que ele não dê conta, gente Mas eu preciso desse colchão, Davi Me desculpe Eu preciso desse colchão, cara Pra deixar o nosso quarto confortável Ó Coloca o colchãozinho aqui Ai, ai, ai Olha Já tá ficando confortável Nesse quarto Eu tô sentindo que tá faltando Mais alguma coisa, gente Então eu também vou pegar aqui, ó Do cantinho do Davi Esse ursinho aqui, gente O Davi, ele pode compartilhar comigo Esses brinquedinhos dele Porque eu também sou uma criança Vou colocar então o ursinho aqui Pra eu conseguir dormir Porém Tá aberto Tá vendo isso aqui? Então eu preciso de uma coisa Tipo assim, gente Sei lá Eu preciso de uma coisa Tipo, muito grande Não tem? Tipo, de Sei lá Alguma coisa bem grande Pra conseguir tapar Aquela parte toda ali na frente Que foi? Ah, mas aquilo ali Não cabe não No quarto Oi, gente O Rojo falou pra eu pegar Essa TV aqui Só que tem uma TV aqui dentro Eu achei que essa caixa Era daquela TV Tem mais uma TV Tem mais uma TV Gente, tive uma ideia melhor ainda Vem cá Eu vou ter que abrir mão Do meu conforto, entendeu? Porque eu ia ficar bem confortável Aqui e tal Mas não vai dar certo E a gente precisa manter O quarto secreto Então ele não pode ficar aberto Então o que eu vou fazer? Se liga Eu vou pegar aqui Vou jogar esse ursinho lá pra dentro Aí eu entro aqui dentro Entendeu? E ó Cadê o Robson? Sumiu Roger, filma de longe Pra ver se ficou uma coisa bem Sabe, disfarçada Ficou bom, ficou bom, ficou bom Ficou ótimo Então agora eu vou ficar aqui o dia inteiro Só vigiando eles Agora faz o teste Eu vou descer a escada Eu quero ver se você vai ver tudo certinho Daí de baixo Tá bom Gente, agora o Roger Ele vai descer aqui a escada Pra ver se eu vou conseguir Ouvir direitinho as coisas Vai, Roger Pode descer É o teste, entendeu? A gente vai ver se vai dar certo ou não Vai, meu filho Já Deu pra ouvir tudo, Roger Consegui ouvir tudo Gente, isso é aquela aranha? É, cara Gente, eu já tô alguns minutos aqui embaixo E até agora ninguém desceu Eu acho que tá todo mundo dormindo Ou o pessoal, todo mundo saiu Não adiantou nada Fazer o quarto secreto Sem ter ninguém na casa, né, gente? Como é que eu vou ouvir as coisas? E aí, Roger? Mas calma aí Você esqueceu de uma coisa Você tá no quarto secreto Mas se eles me veem aqui Eles vão chamar a polícia pra mim Aí já não é problema meu Gente, Roger, é o seguinte Eu preciso Eu tô quebrando a casa toda já Gente, eu tô com muita fome Então eu preciso pegar alguma coisa Pra comer, Roger O que que eu vou fazer Pra abrir essa geladeira Pra comer? Porque a geladeira deles Deve ter até senha Então eles vão descobrir você Mas eu vou comer Porque eu tô com fome Gente, e antes de eu pegar lá a comida Eu quero que vocês deixem um like nesse vídeo Que a meta de likes pra esse vídeo aqui É 50 mil likes Então a gente tem que bater essa meta, tá? Deixa o like aí Que toda vez que vocês deixarem um like Eu vou na casa de algum youtuber Fazer o quarto secreto Gente, olha o seguinte Aquela ali é a geladeira Tá vendo? Aquela ali é a geladeira E aí tem até O que que é aquilo ali? É um tablet na geladeira? O que é aquilo ali? Vou precisar abrir ela Pra ver se tem alguma coisa de comer Pra eu levar pro nosso quarto secreto Entendeu? Porque eu tô com muita fome Então eu preciso pegar alguma coisa lá Gente, eu vou abrir aqui a geladeira Deixa eu ver se tem alguma coisa Longe Longe, você vai acabar com o nosso plano Quase, quase Aqui, gente, achei Vou pegar esse todinho aqui, ó Porque eu amo todinho E também é porque É a única coisa que tem aqui Pra pegar pra levar pra lá, né, gente? Então se não for isso aqui Não vou levar nada E agora, gente Eu vou bem espaçadamente Ai Fomei o quarto secreto Deixa a porta Deixa a porta do quarto secreto Gente, eu achei bem chique Quer ver? Fala assim Alexa, fecha a porta Alexa, fecha a porta Alexa, pode fechar a porta Você tá fechada Já tá tomando um ronchinho E até agora ninguém acordou Eu acho que a gente tem que fazer algum barulho Eu acho que a gente tem que falar alto O pessoal acordar Mas eles vão saber que eu tô aqui Eu sou muito burro, né? Gente, seguinte Eu não contei pra vocês É porque eu tava tentando fazer tudo escondido aqui Mas eu vou contar agora Nesse vídeo eu vou trollar o Roger Porque ele veio me ajudar e tal Se querer fazer quarto secreto e tal Só que eu vou fazer um quarto secreto agora Escondido pra espionar o Roger Porque como lá na casa da Emily Tava todo dormindo e tal Não tinha lá Eu vou espionar o meu irmão Gente, vamos ver o que ele faz Escondido de mim Vamos descobrir tudo hoje Então pra isso Eu vou falar que eu preciso Que ele vai no shopping pra mim Entendeu, gente? Que aí eu vou Só que ele usa no meu carro Que aí eu vou entrar no meu carro antes Vou fazer o quarto secreto Dentro do meu carro E aí eu vou descobrir Com quem que ele conversa Pra onde ele vai Tudo a gente vai descobrir aqui nesse vídeo Entendeu? Então vamos agora correr pro meu carro Na verdade vamos correr pra contar pra ele Porque ele pode usar meu carro Vamos lá É, Roger Oi Eu preciso que você vá no shopping pra mim No shopping agora? Só que tem que ir lá no shopping agora Vou te dar meu cartão de crédito Você pode gastar até mil reais É pra um vídeo que eu tô fazendo Você pode gastar até mil reais E você ainda pode ir pro meu carro Entendeu? Ah, eu preciso fazer umas ligações Até bom que eu já vou lá E faço essas ligações Então, tá bom? Ligações? Tá, tá bom A chave tá lá dentro Pode ir Tá, gente Agora a gente precisa correr pro carro Pegar umas coisas Jogar lá dentro Pra fazer nosso quarto secreto Pra ouvir tudo que ele tá falando Nossa, ficou escuro aqui do nada Pra isso eu já peguei minha coberta Que eu vou deixar dentro do carro Que aí ele vai achar que tipo assim A coberta gosta de dormir lá dentro e tal Então não vai saber que eu tô lá dentro Entendeu, gente? Eu sou muito inteligente Prontinho, gente Acabei de entrar aqui dentro Vou jogar essa coberta aqui Vou fechar a porta Porque eu já vi que ele tá vindo Entendeu? Vou me esconder aqui embaixo Gente, eu tô com muito medo Porque se ele descobrir isso aqui Ele vai ficar muito Gente, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Gente Isso aqui é pra já O que é isso? Também o Robson deixaram no carro Deve com cartão de crédito ainda Mas é bom que eu vou fazer Umas ligações sobre ele mesmo Acabou? Fala, Melozinho Tranquilo? Rapaz, então Tô no carro do Robson aqui Escondido Que eu preciso falar uma coisa sobre ele Então Eu descobri Essa semana Que o Robson gosta Da Emel e Vick Isso mesmo E o nome do Robson Sabe o que ele quer fazer? Ele não quer mais ser Robson Abreu Ele quer ser Robson Vick Isso mesmo Vai ser Robson Vick O novo namorado Da Emel e Vick Isso mesmo, Melozinho E ele tá preparando Um plano Pra lavar o seu pé Ele não quer deixar você Vai começar com o pé sujo Ele vai lavar o seu pé Que a Emel Não vai me avançar de você E aí vai ser ele O novo namorado da Emel Isso mesmo Isso mesmo O que ele quer fazer? Ah, você já vai preparar Um plano pra ele hoje? Pra tirar ele dos rosas? Ah, tá Não Não vai tirar eu não Eu descobri tudo Você é muito falso Eu descobri tudo Sai do meu carro Que plano pra tirar Dos rosas Se é mentiroso Sai do meu carro Gente Não acredito Que o meu irmão Fez isso Gente, ele tá correndo Da minha casa agora Eu não acredito Que ele fez isso comigo Foi muito bom, velho Gente, eu vou terminar Esse vídeo Que eu tô muito chateado Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Eu acredito que meu próprio irmão Fez isso comigo, velho Agora eu vou sair dos rosas No vídeo de hoje O melhor aquário do seu elemento vence É isso mesmo que vocês estão pensando Então continua esse vídeo Porque ele tá insano Fala, galera Do meu canal Aqui no YouTube No vídeo de hoje O melhor aquário do elemento vence Assim, Robson O melhor aquário do elemento Agora pra casa dos rosas, gente Porque nós vamos fazer aquários Dos nossos elementos Ou seja A Emily vai fazer o aquário rosa Com o peixinho rosa Com o leozinho Com o aquário amarelo Peixinho amarelo Então pra isso A gente vai fazer Decoração do nosso jeito E tal E no final do vídeo Vocês vão aqui votar Em qual aquário Pra vocês foi o melhor aquário Então vamos começar Com a minha melhor amiga Emily V Gente, esse daqui É meu aquário Obviamente ele é rosa, né Aqui, ó Tem algumas coisas pra decorar Isso daqui Eu não sei o que que é Só comprei Porque tava aqui, ó Peixe feliz O meu peixe tem que ser feliz Aí, gente Eu vou colocar aqui A decoração Tem que ser uma coisa abstrata Agora, gente Tem uma tartaruga Vou colocar aqui, gente Arrozinho, entendeu Pro meu peixinho Não ficar solitário E eu acabei de descobrir Que isso daqui É pra tirar o cloro da água Mas essa água aqui Não tem cloro, não Então tá tudo bem, gente Então vamos lá Então assim a minha decoração Vira, vira Ó Vai tomar aqui, ó Em câmera lenta, ó É vá Agora se liga na transição Do meu peixinho Já nadando feliz No seu aquário rosa 3, 2, 1 Tcharam E meu peixe, gente É rosa Olha aqui como você fala Não, filma aqui o detalhe Ele é... Cadê o peixe, gente? Aqui, ó É porque ele tá se camuflando Porque tudo é rosa Ele é rosa E ficou tipo uma camuflagem Rosa, tem detalhes roxo Olha Ele é rápido Ele é veloz E coloca aqui nos comentários Qual que vai ser o nome do meu peixinho E, gente, por favor Vota em mim Porque, olha Eu me esforcei muito Vota em mim aqui nos comentários Agora chegou a minha vez Bibi, não precisa ficar com ciúme, cara Não precisa Você sempre será minha pet principal, entendeu Porque você tá comigo desde o início E é isso aí, gente Vamos lá Bom, galera Então bora começar agora A fazer o meu aquário Do meu elemento, gente Que eu tô muito ansioso Já comprei aqui o meu aquário E eu vou mostrar pra vocês Em 3, 2, 1 Tcharam Esse aqui é o meu aquário, gente E, obviamente, ele é um aquário vermelho Porque meu elemento é vermelho Todo mundo sabe E aí, eu ainda comprei o meu aquário Do Mickey e da Minnie Porque eles são dois ratinhos E eu tenho o quê? Uma ratinha Então foi tudo bem pensado, gente O aquário tá super bonitinho aqui já Porém, nós vamos ter que fazer Algumas decorações nele Pra ele ficar mais bonito ainda Então vamos lá Sendo que eu já comprei o peixinho Do meu elemento E ele é vermelho Vou mostrar pra vocês Só quando eu deixar o aquário todo A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser lavar o meu aquário, gente Eu tenho que lavar ele bem lavadinho Tá vendo? E eu não vou usar nenhum produto de limpeza Nem nada aqui dentro Porque senão pode danificar os peixinhos, né? Pode acontecer alguma coisa com os peixinhos Então eu vou lavar aqui bastante Bastante assim, né? De passar uma água E agora nós vamos pegar um paninho Bem sequinho E... Pra que eu vou secar o aquário dentro? Será que eu vou colocar água depois? Não vou secar Bom, gente Agora vamos colocar aqui as pedrinhas No nosso aquário As pedrinhas também Eu já lavei, tá vendo? Tudo vermelhinha e tal Que é do meu elemento Tem que ser vermelho E agora vamos começar a colocar aqui as pedrinhas Bem bonitinhas Tá vendo? Colocar bem com calma Pra gente não quebrar o nosso aquário Porque eu não comprei o aquário reserva E agora as pedrinhas já estão aqui dentro Só que eu quero fazer mais decoração, né, gente? Porque o nosso aquário tem que ser o vencedor Preciso vencer no meu canal, né? Então eu vou colocar agora algumas plantinhas aqui dentro Pra decorar Bom, tô com essa plantinha aqui Que ela é vermelhinha, tá vendo? É meio laranjinha, gente Mas não importa, né? O que importa é a minha intenção E agora eu vou colocar ela aqui atrás E vocês tá vendo que ela é maior que o aquário? Essa é a intenção Pra ficar, tipo assim, saindo as folhas, sabe? De dentro do aquário e tal Isso fica uma coisa bem da hora E a decoração do nosso aquário Eu acho que tá pronta, gente Agora vamos colocar água E finalmente o nosso peixe E aqui, gente Eu tomo muito cuidado com todos os animaizinhos, gente Então eu comprei isso daqui Que tira o cloro da água Não é só simplesmente você pegar um peixe E colocar dentro da água Porque a água tem cloro Vocês não podem fazer isso, tá, gente? Então, ó Comprei aqui, ó Esse clorinho Agora eu vou tirar aqui E vou pingar as gotinhas Só que eu não sei quantas gotinhas tem que pingar, não Remover todo o cloro mesmo, gente Prontinho Agora é só esperar alguns minutinhos E colocar o nosso peixe Bom, gente Esqueci de falar pra vocês também Que eu comprei essa tartaruguinha aqui, tá vendo? Que ela é vermelhinha também Por causa do meu elemento Que é vermelho, né, gente? Então agora eu vou colocar aqui, ó Ela dentro do aquário Nossa, ficou muito fofa, cara Agora é só esperar mais um pouquinho, gente Pra finalmente a gente colocar o nosso peixinho aqui dentro Tô muito feliz e muito ansioso Porque eu quero muito ganhar esse desafio Nunca ganho nada E lembrando também a vocês Que eu quero muito bater 40 mil likes Em algum vídeo meu, gente Eu nunca bati 40 mil likes Eu queria muito bater esses 40 mil likes nesse vídeo Então me ajuda, por favor Só clica aqui, ó No like, no curtir, sabe? Me ajuda, por favor, gente Por favor Duas horas depois Oh my God Coloquei o peixe do aquário Gente, é o peixinho vermelho Não sei se vocês repararam, tá? Ele é tipo meio pretinho assim Mas ele é vermelhinho no rabinho Olha lá Olha, gente, tá vendo? Ele tá conhecendo o novo espaço dele ali Tá vendo? Tá observando o que tem de diferente Olha ali, gente Então o meu aquário Deu certo O meu aquário ficou desse jeito aqui, ó Pra depois vocês analisarem E votarem em mim Por favor, votem em mim Porque tem a Mickey e o... Não O Minnie e a Mickey ali, gente Então Eu já mereço ganhar só por causa disso, entendeu? E vamos pro aquário do Leozinho agora Vamos lá, gente Chegou o meu momento aqui Que é colocar as decorações Que olha, eu peguei amarelo e verde também Era pra ser só amarelo Olha, gente Olha, gente Já peguei aqui a primeira Vamos pra próxima decoração Olha, agora eu peguei aqui uma rosa Porque, tipo assim Aquela amarela ia ficar muito eu Assim, sabe? Eu ia ficar muito egoísta Aí eu peguei aqui uma rosa Pra lembrar minha namorada, entendeu? Que aí eu coloco a rosa agora Vai ficar sem decoração Gente, aqui dentro do meu aquário Ele já tem com as pedrinhas amarelas Já vem com uma plantinha Então eu acho que agora Falta colocar uma água nela Colocar um cloro de água também Pra tirar todas as substâncias das águas Tudo Mas dá até pra beber água Então, gente Vamos colocar a aguinha aqui No nosso aquário do Minnie E agora pra gente conseguir limpar a água Pra ele conseguir viver aqui dentro certinho Vamos colocar esse cloro aqui, ó Coloca só algumas gotinhas O nosso aquário tá quase pronto Agora, não Filma, filma o meu aquário Filma o meu aquário Agora você deve estar se perguntando Ah, mas onde é o seu peixe? Ele tá aqui Então vai lá, peixinho Boa! Nada! Ainda bem que é de mentira Ó, três, dois, um Vai, peixinho do Luzinho! Nossa, ele deu mortal Coloca em câmera letra Ele deu mortal E, gente Esse foi o meu aquário Espero que eu ganhe esse desafio Ó, meu peixe tá muito feliz lá dentro, tá? Então, esses foram todos os nossos aquários Que fizemos nesse vídeo Quero que vocês deixem aqui nos comentários Qual foi o melhor aquário Do Luzinho, do Robson Ou da Emily Vick E antes de finalizar esse vídeo Eu tenho umas coisas pra falar com vocês Gente, aqui agora Somos amigos agora, né? Então tem que conversar com vocês Vamos começar a fazer show agora, entendeu, gente? A gente vai fazer os nossos shows Já liberou as agendas Já tá tudo top Então vocês procuram saber lá no meu Instagram No Instagram da Emily Ou no Instagram do Léo Que vamos fazer show Então você tem que ir lá ver se na sua cidade Já tá disponível Pra você já conseguir no nosso show A gente vai tirar foto com todo mundo E vai ser muito legal, gente Outra coisa também Eu tô quase batendo 10 milhões de inscritos Então é muito importante Que vocês deixem o like nesse vídeo E também se inscrevam no canal, gente Porque quando eu bater 10 milhões de inscritos Eu quero fazer um vídeo muito legal Eu pensei em fazer, tipo assim O maior parque aquático aqui no meu quintal Entendeu, gente? Tem que ser uma coisa bem assim Bem diferente Bem sana Então eu preciso que vocês se inscrevem muito Aqui no meu canal Pra a gente bater esses 10 milhões O mais rápido possível Tá, gente? Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado muito Votem em mim pra eu ganhar esse aquário, gente Pra eu ganhar o melhor aquário, no caso, né? Porque eu nunca ganho nada Pelo menos no meu canal tem que ganhar alguma coisa E é isso aí, gente Deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Acho que hoje eu dei uma desafinada No vídeo de hoje eu vou passar 24 horas procurando uma namorada É, então vamos ver se eu vou conseguir encontrar ela sim ou não No meu canal aqui no YouTube No vídeo de hoje eu vou passar 24 horas procurando uma namorada É, vai ser uma coisa difícil acontecer, né, gente? Porque faltou a boniteza aqui pra eu conseguir achar alguém, né? Mas eu espero que nesse vídeo eu consiga achar essa namorada finalmente E mostrar pra vocês quem ela é Revelar a cara dela E pra esse desafio eu vou precisar da ajuda do meu irmãozinho, gente Que é o Roger Ele vai me ajudar pra eu procurar Então eu tô procurando uma namorada, então Talvez a namorada seja minha e não sua Ah, querido, se tá difícil pra mim Pra você vai ser impossível Gente, coloquei um óculos aqui pra ver se eu consigo ficar mais bonito, né? E agora eu já tô aqui pelas ruas andando, tá vendo? Pra ver se eu consigo achar alguma namorada por aqui Ó o carro da Emily Vick O caminhão Pra ver se eu consigo achar alguma namorada por aqui e tal Mas até agora, gente, ó Não tem nada, né, Roger? Você vai namorar com carro, só se for É verdade, gente Porque, gente, pra namorar não tem Então, coloquei esse óculos pra dar uma disfarçada na minha feiura Só que eu tive uma brilhante ideia Falei igual a Leozinha agora Tive uma ideia Eu vou pegar, vou Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer Então eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que eu vou fazer, gente Eu vou imprimir uma foto minha, entendeu? E vou colocar assim Procura-se namorada E aí as coisas vão ficar mais fáceis Porque eu vou sair distribuindo pela rua fora E aí todo mundo vai conseguir me ver Aí qualquer coisa me liga Será que eu coloco o meu número de telefone? Acho que vai dar ruim isso aí, hein, gente Acho que eu não vou colocar número não Pelas ruas aqui, ó Só tem pombo e o Roger Porque namorada pra mim não tem, gente Então a gente vai ter que fazer desse jeito pra dar certo Bom, gente, a meta de likes pra esse vídeo aqui É 50 mil likes, tá bom? Não, é impossível bater esse ano de like, né? É parece, é parece Por favor, deixa o like aí pra provar pra ele que a gente consegue Agora eu vou achar namorada, gente Olha isso aqui Procura-se uma namorada E aí eu vou sair pendurando isso aqui Por todo lugar aqui da minha cidade Até alguma namorada ir me encontrar Muito ansioso, gente Porque eu tenho certeza que essa minha ideia vai dar certo E todo grupo dos rosa vai ficar admirado Que eu consegui finalmente achar uma namorada Vamos lá O primeiro lugar que eu vou deixar isso aqui, gente Vai ser aqui, ó Porque a minha namorada Minha futura namorada Pode, tipo, sentar aqui E aí ela vai ver e tal Os negócios que ela tá de namorada E vai me chamar, né? Então pode dar certo Bom, gente O próximo lugar agora que eu vou deixar vai ser aqui, ó Por quê? Porque aí a pessoa vai entrar no carro dela e tal E aí pode ver isso aqui E vai tipo assim Nossa, que menino bonito Quero namorar com ele Vamos lá Bom, gente Agora eu já tô num lugar aqui Que é tipo um vilarejo, assim, sei lá E aí eu vou sair colocando agora Essa fotinha aqui em todos os lugares Pra ver se alguma menina aparece Porque até agora nenhuma apareceu Tá me ajudando a procurar uma namorada, Roger? Eu vou te ajudar a encontrar a namorada E quando você encontrar ela vai ser minha, entendeu? Fechou? Tá bom Robson, Robson Encontra a namorada Eu vi, 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 vi Eu achei ela bonita Esse bicho aqui é minha namorada, gente Olha o bicho, gente Olha o bicho, cara Parece até minha amiguinha Emily Aqui, gente, é onde todo mundo fala Que é tipo assim, uma pracinha dos namorados, entendeu? Onde os namorados vêm, tipo, pra se encontrar Sabe? Essas coisas assim Então eu peguei e falei Eu não tenho namorada Não tenho namorada Mas é que a minha futura namorada aparece aqui Então Tô aqui Então vem, gente Que agora a gente precisa colocar em alguns lugares Aqui, 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 no lixo Boa ideia Que aí ela vai, tipo, jogar alguma coisa no lixo E aí ela vê o negócio, né? Isso aí Boa ideia Vou colocar aqui assim, ó Procura se namorada Filma lá dentro, Robson Filma lá dentro Que aí ela vai olhar E vai começar a namorar Gente, aqui tem tipo um esgoto, ó Filma ali, Robson Filma ali um esgoto, tá vendo? E muita gente vem aqui pra olhar esse esgoto Tipo assim, nossa Olha esse esgoto Então eu vou colocar também aqui, ó E vai ficar tipo assim, tá vendo, gente? Ó A menina veio olhar no esgoto Já vê a minha cara Entendeu? Viu o esgoto? Viu a minha cara Aqui, gente É a parte mais romântica da pracinha Que é aqui onde fica a lagoa Então Eu vou deixar uns papéis aqui Porque se a minha namorada passar por aqui Ela vai ver o papel Eu já falei isso um milhão de vezes Vou deixar o papel bem aqui, ó Que a gente não pode poluir, tá bom? A gente não pode jogar papel assim nos lugares, não Então eu vou deixar aqui assim, ó Ó E eu vou ficar vigiando Porque se ela aparecer Eu já vou e peço ela em namoro Uma hora ela vai aparecer Eu acho que esse desço não tá dando muito certo, não Por que você não pediu ajuda na sua melhor amiga, pô? Por quê? Eu vou explicar por quê Por quê? Você quer que eu explique o por quê? Explica o por quê Explica o por quê Por quê? Gente, é verdade Eu esqueci de te chamar a minha melhor amiga Fica pra me ajudar nisso Só que a minha amiguinha Ela é muito ciumenta Ela tem ciumes do namorado dela E também do melhor amiguinho dela, gente Então ela não vai querer que eu namore, entendeu? Porque senão ela vai ficar com ciúmes Então eu não pedi ajuda dela por causa disso Entendeu? Entendi Então tá bom E aquele bicho ali Tá que olha pra mim, ó Tá achando que eu quero namorar com você, meu filho? Quero não Quero não, meu filho Quero não Olha só Tá vendo aquele cara ali? Olha disfarçadamente, tá vendo? Olha ali, entendeu? Ele deve ter uma filha Então você pode entregar o papel pra ele Que aí ele fala Ah, eu tô precisando de um gênero Tô precisando de alguém Pra namorar minha filha Aí vai ver você E vai gostar de você, entendeu? Ou ele vai bater em mim A gente trouxe essa ideia Não deu muito certo, entendeu? Então agora eu vou ter que ir pra outro lugar Pra ver um lugar que desce Oi Oi Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Oi Tudo bem com você? Eu tô sentindo que ela quer falar alguma coisa Seguindo a gente, Raja Eu sou de você Olha, eu tô seguindo a gente Olha, eu tô seguindo a gente Você não vai namorar comigo Porque você é um animal E eu sou um animal também Eu sou um ser humano Você não pode namorar comigo Você não adianta me seguir não, entendeu? Porque eu tô falando sério com você Você não vai namorar comigo não Não adianta olhar pra mim assim não As minhas forças já estão esgotadas Não consegui achar a namorada ainda Mas eu prometi pra vocês que nesse vídeo Eu vou encontrar minha namorada Então o que que vai acontecer, Roger? Eu acho que é o destino Você ser o único solteiro dos Rosas É o destino Não tem o que fazer É o destino Eu não acredito em destino Gente, eu achei que eu não ia ter que me render a isso Mas agora eu cheguei aqui na casa dos Rosas Porque eu preciso da ajuda deles pra isso O meu plano deu tudo errado, gente Até agora não apareceu nenhuma pretendente Então eu vim pedir a ajuda deles Amiguinha O que que é isso? Nada Nada Isso aqui é uma coisa muito secreta Por quê? É só um... Nossa, essa secreta eu não podia ter mostrado, né? Você é tudo Mas, ó, procura sua namorada Tô procurando uma namorada Coloquei a minha melhor foto Mas a amiga vai fazer coisas possíveis na vida Isso daqui é uma coisa, tipo, impossível Você para de redimente Eu preciso do seu namorado Por quê? Ele vai me ajudar a procurar uma namorada pra mim, entendeu? Mas pra você procurar uma namorada Você tinha que colocar aqui, tipo assim É... O valor Como assim? Porque é só apagando que alguém vai assim Calma! Então agora a minha primeira etapa É procurar o Léo Gente, decidi até fazer um estilo diferente aqui no meu cabelo Pra ver se dá uma mudada, entendeu? Pra ver se eu fico, tipo, mais bonito Só que eu acho que não tá dando... Ai! Só que eu acho que não tá dando muito certo, né, gente? Mas pelo menos eu tô tentando Sabe, eu coloquei o endereço também dessa casa aqui Que é a casa dos rosa pra se casa Essa menina, suposta menina, aparecer Ela vê a casa aqui e saber que é aqui onde eu moro, viu, gente? Porque eu tenho duas casas Eu moro aqui na minha casa mesmo Então, só esperar ela Eu preciso da sua ajuda Eu preciso da sua ajuda Olha isso aqui, ó O quê? Eu tô procurando uma namorada O quê que é isso? É só você ler? Procure se namorar Não, mas essa foto que você colocou aqui, pelo amor de Deus, né? Mas foi a minha melhor foto Nossa Isso não faz ninguém, velho Me ajuda, cara Cara Eu tenho uma amiga Que amiga? Eu tenho uma amiga Então chama ela Eu vou chamar ela Eu vou ficar aqui esperando Eu vou chamar ela Tá bom, chama ela aí Eu vou ligar pra ela aqui, tá? Eu vou ligar pra ela Nossa senhora Arrumou uma amiga tão rápido assim Vamos esperar então, né? Gente, eu tô aqui delitada Eu tenho alguns minutinhos Até agora o Léo falou que foi lá Chamar a sua amiga dele Ligar pra ela, sei lá E até agora ela não chegou E também o Léo sumiu Então eu tô esperando aqui pra ver se ele vai virar Prazer Tudo bom? Não fala do meu cabelo Porque não deu tempo Que medo! Não deu tempo de arrumar o meu cabelo Mas aqui você Quem que é você? Léo Furacão Ué, mas... Você não me conhece Mas não, eu sei quem é a Léo Mas calma aí Mas calma aí, Léo O seu cabelo tá diferente O seu cabelo tá... Não deu tempo de arrumar Antes de te ver, gatinho Ô, Léo, deixa eu te explicar Eu estou procurando uma namorada Não um bicho pra cuidar Um animal pra cuidar Tô procurando uma namorada O que você falou? Não, Léo O que você falou? Você tá me chamando de bicho? Eu namoro com você! Eu namoro! Bom, gente, o vídeo foi esse, entendeu? Eu consegui desviar do beijo ali Porque a Léo Furacão Tô, baby Aaaaaaah Aaaaaaah